Música Um auditório amplo, com espaço para acomodar mais de 450 pessoas. O reitor da Universidade Federal do Maranhão e representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional supervisionaram as obras de revitalização dos oito prédios que juntos formam a Fábrica Santa Amélia, futura sede dos cursos de turismo e hotelaria da UFM. Edifício modernizado, com 9 mil metros quadrados revitalizados, um investimento de 15 milhões. A Fábrica Santa Amélia atualmente é o maior conjunto arquitetônico em restauração do Brasil. O complexo da Fábrica Santa Amélia é absolutamente importante porque ela está no centro da cidade e ela vai viabilizar o uso estudantil no centro. Então, trazer a universidade para o centro é super importante para a gente garantir a sustentabilidade do centro com o uso compatível com a cidade que é patrimônio mundial. Biblioteca, laboratórios, unidades de ensino. Quem vê o antigo complexo Fabril hoje, não imagina que o espaço esteve abandonado e sofria com a ação de vândalos. O mais importante aí é a atitude da universidade em dar um destaque para a preservação de um conjunto de prédios que estava abandonado. Cada vez que a gente vem aqui dá para observar os avanços e a concretude desse projeto de grande envergadura do ponto de vista de recuperação do patrimônio histórico que vai servir também para as práticas dos nossos cursos de turismo e de hotelaria. A presidente nacional do IFAM, que mais cedo esteve cumprindo uma série de compromissos com membros do governo municipal, estadual e do Ministério da Cultura, destacou que esta parceria com a UFMA é um reforço importante para o desenvolvimento do turismo no Maranhão. Essa parceria com a universidade hoje é vital para a preservação do patrimônio, eu não diria que nem apenas em São Luís, mas no Brasil como um todo. É tratando de um bem com essa magnitude, com essa importância que é a fábrica Santa Amélia e também com essa complexidade. Associada ao tema de hotelaria e turismo, ou seja, é o ecossistema completo para a gente ter um projeto de sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho